Meu padrinho Janjão Já está morando com Deus Mas a saudade e a lembrança Ela sempre fica né No nosso coração Mata fechada lá em cima Quantas vezes Acordando cedo com o barulho Do cantar do galo A vaquinha Berrando O pessoal preparando Para tirar o leite Um pezinho de laranja até hoje Um pezinho de abacado também Até carregado A estrada passa bem perto O tempo passa para nós né gente Mas a casa perdura até hoje Vai caindo uma teia A pessoa vai arrumando O proprietário Muitas Dessas casas antigas Desses casarão Estão caindo Muitos restauram Muitos desmancham Porque Vai pudrecendo a madeira A teia Vai quebrando Aí vão Para a cidade Vão caçar O estudo Outros caminhos Mas essa época aqui A gente era feliz E não sabia Quando a gente Acordava cedo Para comer um bolo de fubá Olha lá o ninzinho Do passarinho Bem no biquinho Da telha Sabiá laranjeira Cantando bem ao fundo Vamos ouvir O Sabiá cantando A garrinchinha A garrinchinha Ai a gente tem que respirar né É bom demais lembrar o passado Lembrar das nossas origens Quando Acordava com o cantar Do galo Para tirar aquele leite Quentinho Aquela Espuminha Misturava com o café Era uma alegria total Sabiá cantando Lá no fundo Ele fez ninho ali na soleira Da janela Daqui a pouco Vou mostrar o ninho do Sabiá Olha aí Quantas janelas Duas Quatro Seis Só desse lado Fazia muita Janela Para a casa ficar Como nós dizemos aqui Arejadinha Receber visita Olhar pela janela A estrada Passa aqui do lado Aqui em cima tem O barracãozinho E tem luz Apesar Que essa casa Tem mais de 100 anos Ela é de Adrobo A luz O pó está ali Eletricidade Chegou Para a região rural Há pouco tempo Antigamente era Lamparina Tempo bom Tempo de amarrar A cabacinha Do lado da casa Como vocês estão vendo Para os canarinhos Chocar Pegava as quirelinhas Para tratar dos canarinhos Vamos entrar Nesta casa Com todo respeito Olha o arpenim Uma fileira de cabacinha Do lado Então é com muito orgulho Que a gente Entra nesse arpendo Olha o banquinho Quanta história Gente A escadinha também E morgada pelo tempo Cabacinha Os canarinhos Chocando Olha aí Era tudo um improviso Mas era o que tinha Era O que podia ter Que a gente podia Comprar Mas a gente Era feliz Hoje O metro Abandonado A bíblia aqui Do lado Do lado Era para pôr O ferro à brasa Em cima Toda a casa De roça Gente Tem Olha aí Caixa de marimbona Tem até um buraco Dentro Os canarinhos Usou Para chocar Outro ninzinho Na paia de bananeira A cabeça de vaca As garrinchinhas Fez o nin Bem na cabecinha Que era Para esplantar Os mal Olhado A ferradura Também Era usada Como um amuleto Para esplantar A inveja A assombração Portal da porta Intacto Vamos entrar Nesta casa Abençoada Um porão Ali no fundo Mais baixinho Porque Geralmente Essas casas de roça Tinha suai A imagem De Jesus Cristo Na cruz O povo Antigamente Era muito devoto Olha o telhado Perdurando Até hoje As janelas Eu abri O proprietário Falou que podia abrir A gente saia Na janelinha De Bruçava Para olhar Quem chegou De cavalo Quem chegou A pé E era aquela Alegria Receber As visitas A estrada Passa pertinho Aqui Quanta janela O chão De suai A madeira Ainda está Intacta Hoje Não tem morador Mas o proprietário Falou que vai Colocar uma pessoa Aqui Para morar E a gente Fica feliz Em ouvir isso Porque muitos Estão Desmanchando Essas construções Antigas Esses casarão Pode ver Que A madeira Ainda está Bem boa Dá uma reforminha Pode morar Olha aí Televisão Antiga Essa é a televisão De tubo Uma caminha De sorteira Aqui Sabiá Laranjeira Acabou de Sentar Ali de fora Ele tem Um ninzinho Vou mostrar Quanto quarto Aos morcegos Predominando Olha aí Onde que criava As galinhas Eu vi até Um ratinho Andando aqui Agora há pouco Ai que felicidade Você chegar na janela Saber que Podia recolher Os ovos Das galinhas Enquanto matavam A galinha Gordinha Para Comer no almoço Na janta Oh Tempo bom É Para muitos Que Vão ver Essa filmar Não volta Mais o tempo Fica só A lembrança E por aqui A gente vai Matando a saudade E despertando As lembranças Com o cantar Do Sabiá Laranjeira Ali no fundo E apreciando E lembrando O passado Como essa Cabacinha Que aí está Levava água Para a roça Palida Fazia o buraquinho Pode ver Que é de por água E naquele canto Ali Fogão de lenha Quantas pessoas Já morou Nessa casa E fazia Aquele comezinho Delicioso Aqui era dispensa E chegava Na janela Ouvindo O som Do Sabiá Laranjeira Cantando Vamos ouvir Ele está cantando Bem lá no fundo Olha Vamos ouvir É uma paz Muito grande Canarinho Cantando Sabiá Laranjeira Fogãozinho de lenha Agora vamos Ver o ninho Do Sabiá Sabiá Laranjeira Mas antes Olha o tan de cruz Na porta A pessoa tinha medo De assombração Oi gorda Aí colocava esse tan de cruz Como um amuleto De proteção E ali naquele canto O ninho do Sabiá Sabiá é raro a gente ver Na nossa região Eles fazem De barro Misturado Com um pedaço De cipó Pedaço De raminho Mas eles estão aqui Estão cantando Ali no fundo Estão até Chocando E é uma alegria Muito grande Olha aí A escada Que descia Bem lá pro fundo Pessoal trabalhando Lá do outro lado E nós aqui Contando história A mesinha Quanta história Deve ter essa mesinha E não tá caronchada Não Um toco aqui Com a cruz Vários pregos Em cima Chaves também Antigas Dá mais Uma vortinha Dentro desta casa Que faz parte Da história De todos Que moraram Na roça E vão lembrar Que conheceu O vô Conheceu a tia Muitos não tem Mais Mas vão lembrar Quando escutava O barulhinho Da chuva Nessas telhas Antigas As ripinhas Muitas quebradas Improvisadas Outras no lugar Fogãozinho A lenha A lenha A lenha tá aí Até hoje Só farda Pô fogo E os moradores Na casa Muitos Já se foram Teram Um encontro Aqui na terra Com as pessoas Boas Agora Estão Desfrutando De uma paz Celestial Com Jesus Com Jesus Cristo Oh Alegria A gente Entrar num Casarão Desse E saber Que a nossa História Ela não foi Apagada Ela sempre Vai ficar Na nossa Lembrança Na nossa Mente E No coração De cada um Talvez a pessoa Não viveu Nessa casa Vai ver Essa simples Silmar Mas vai Lembrar Da mãe Do pai Do tio Da avó Ou já foi Numa roça Onde tinha O fogãozinho De lenha Como nós dizemos Aqui Funegando E as panelinhas Ficavam nessa tabinha Aí pra escorrer Amarravam o araminha Ali pra não cair E ali Olha lá Colocavam A carne Essas carnes Pra secar Pra comer O bacalhau O tempo Tá passando Pra nós Gente Esse tempo Que nós Era felizes E não Sabia Eu vou Terminar Por aqui Olhando Aqui da janela E ouvindo O Sabiá Laranjeira Cantando Forte abraço A todos Fica com Deus Gente Mata a saudade E desperta As lembranças Desse casarão Antigo Aqui Na Urtiga Município de Licínio Agradeço ao Viníci Filho do Messias E da Dona Júlia De Licínia Que deixou eu filmar E me tratou tão bem Tanto faz Ele como o irmão dele O Luquinha Forte abraço Fica com Deus Vamos terminar Com fogãozinho de lenha Não tá funegando Mas a saudade Funega em nossos corações Mata a saudade Despertas lembrando Forte abraço Fica com Deus Fica com Deus Tchau, tchau.